Sabe o que tá me dando vontade de ver tanta mulher bonita e tanta gente animada? De encher de beijos cada uma de vocês aqui Simbora! Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tento te esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tento te esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijo na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Se eu pudesse eu desci aí E beijava cada uma de vocês Vim